Você consegue fazer automação com a câmera. Então aparece um rosto que a câmera não reconhece, ela pergunta pra você, você reconhece esse rosto? No aplicativo. Aí você fala, sim. Aí você coloca o nome da pessoa. Toda vez que esse rosto aparecer lá, ele vai autorizar a entrada. Se um rosto diferente aparecer, ele tranca a porta, por exemplo, não autoriza a entrada. E ele gostou da ideia, e aí viramos amigos. Eu e ele. Ele, o nome dele é Mr. Xi, ele é um dos maiores exportadores do mundo. Ele pega tudo que é produto da China. Biscoito, calça, camisa, instituto de incêndio, tudo que você imaginar, ele exporta pro mundo inteiro. E a gente ficou amigo, viajamos por cinco dias na China e tal, fomos super amigos. Descobri que ele atingiu o primeiro bilhão de dólares dele com 26 anos de idade. Ele me contou a história e tudo mais, e ele virou agora um investidor do meu portfólio. Só porque eu mostrei uma tecnologia pra ele. E eu fico pensando, o que um bilionário, uma pessoa que tem muito dinheiro pra transacionar, comprar muitos imóveis e tal, qual o interesse que ela tem em mim, por exemplo? Nenhum. Agora, se eu mostro tecnologia pra essa pessoa, diferente, uma mala elétrica que anda sozinha, uma câmera com reconhecimento facial, a pessoa já conecta, fala, nossa, que bacana, me fala mais. E aí eu consigo conectar com a pessoa. Tecnologia? Ah, o cara tem muito dinheiro, ele pode comprar a tecnologia que ele quiser. Não. Ele não tem tempo, ele não sabe que existe, ele não tem acesso às vezes. Se você conhece as tecnologias certas, os gadgets certos, você consegue conectar com qualquer pessoa, de qualquer classe social, a hora que você quiser. Porque a conversa vira uma conversa interessante em qualquer lugar. Num restaurante, numa mesa de bar, numa viagem. Então eu descobri isso, que tecnologia é quebra-gelo. E eu fui conhecendo pessoas no mundo inteiro, assim, no Brasil todo, assim, também. Olha só, pode passar mais uma aqui. Conheci também o Evan Lutra. O Evan Lutra foi um bilionário do Bitcoin também, da Índia. Ele estava no Brasil, e a gente começou a conversar, eu mostrei um monte de tecnologia legal, cachorro, robô e tal. Ele adorou. A gente ficou grande amigo. O Evan também. A gente viaja aqui no Brasil bastante, quando ele vem para cá eu recebo ele. E ele é outro investidor. Inclusive até já indiquei ele para comprar imóvel, porque no Brasil ele comprou um imóvel aqui. Depois, quem tiver interesse em vender imóvel em Brasília ou no Rio, levanta a mão aí que eu indico ele para vocês aí. Olha, tem uma galera aqui, olha. O Evan Lutra. Então, gente, tecnologia é acessível. Basta você sentar na cadeira e procurar na internet as tecnologias, entender mais, se atualizar. E tem muita tecnologia barata e muito boa também para você comprar e para você conseguir networking. E aí minha pergunta para vocês. Depois de fazer networking, a gente está falando sobre vender mais aqui, tá? Depois de fazer networking, depois de conhecer pessoas, o cara do meu amigo do PIN, do broche na camisa ali, como é que você mantém o seu networking? Você continua falando com a pessoa, liga para ela, ou você faz um contato ali, esquece e só liga na hora de vender o imóvel. Ou de oferecer alguma coisa para ele. Deixou ir ali com o microfone. Tem alguém aqui embaixo para me ajudar? Com o microfone, por favor. Da produção. Então eu vou lá mesmo. Obrigado, parceiro. Alívio, pode levantar a mão, por favor? Tomou, please? Alívio, fala seu nome, aqui. Fala seu nome, de onde você é, e fala o que você faz para manter o networking, por favor. Obrigado, hein? Boa tarde a todos. Sou o Gabriel Anzorena, de Taubaté, Remax Épica. Normalmente a gente faz o primeiro contato com a pessoa e mantém um relacionamento. Como? Fala um pouco do que a gente faz, sobre os imóveis e tudo mais, e procura conhecer um pouco mais da pessoa para ter esse estreitamento de laço mesmo. Certo. E quando você conhece a pessoa, você conversa com ela sobre coisas do dia a dia ou você só fala de imóvel e ponto final? Não tem certo ou errado? A gente só está perguntando. Normalmente a gente procura estreitar um laço e ter um relacionamento mais próximo da pessoa mesmo. Conhecer um pouco mais para futuramente... E como é que você faz? Você usa algum CRM, alguma ferramenta para isso? Ou você vai de cabeça mesmo tentando lembrar de conectar as pessoas, contactar as pessoas? Quando o contato está mais próximo, de cabeça mesmo. De cabeça mesmo, né? Se não, a gente adiciona no sistema para ter esse acompanhamento. Se não tiver tanta proximidade. Obrigado. Obrigado. Informação do mercado imobiliário. Um minuto. Seu nome é o Miguel? Miguel. Sou de João Pessoa, da Remax Atenas. Atenas, boa. A gente cria um link falando das informações do mercado imobiliário, as últimas pesquisas, como é que está. Por exemplo, lá em João Pessoa, é uma cidade que mais está crescendo em termos de venda. A gente traz as outras informações. Vai conversando. Vai conversando e vai... Aí, de acordo com a resposta dele, né? Por exemplo, eu sou atleta, sou corredor. Pergunto se ele faz atividade física, né? E vou aumentando esse relacionamento com ele. Beleza. Salve de palmas para os nossos dois amigos aqui da Remax. Eu quero... Doutor Miguel. E nosso amigo, qual é o seu nome? Gabriel e Miguel. Quero mostrar para vocês um aplicativo incrível, que vai ajudar muito vocês a manter o networking de vocês, que se chama Couve. Estão vendo aquela foto azul ali? Sabe o que significa aquilo? O contato do seu celular, que está na sua agenda. Se você coloca a empresa que ele trabalha, por exemplo, a pessoa do meu contato trabalha na Microsoft, por exemplo, qualquer empresa, qualquer uma, pode ser pequena também, trabalha na Microsoft. Toda notícia da Microsoft na internet que aparece, conecta o contato do seu celular e fala, olha, Miguel, ligue para a Camila, que trabalha na Microsoft, que a Microsoft ganha um bilhão de reais nas ações. ele junta as notícias da internet com cada contato seu que tem o nome da empresa no seu celular. E aí você consegue conectar e falar, integrar o dia a dia dela, falar coisas que ela está passando pela empresa dela, no caso. No caso, ele antecipa o que está acontecendo para a gente informar. Ele fala, na verdade, o fato, o que aconteceu. Acabou de acontecer o negócio na empresa que ela trabalha e ele conecta. Olha, essa pessoa aqui trabalha nessa empresa. Ligue para ela agora, sugestão. Ligue para ela e você tem a notícia. Às vezes não saiu nem nos jornais. Exatamente. É incrível isso aqui. E o melhor, você consegue no aplicativo Cove, também escolher o tempo que você vai ligar a pessoa. Essa aqui eu quero encontrar em contato todo mês. Essa a cada seis meses. Essa uma vez por ano, três vezes por ano. Você conecta aqui e ele vai mandando notificações para você. melhorar muito um dos nossos processos que é o feedback. Boa. O feedback que nós temos, entendeu? Boa, Miguel. Que bom que você gostou. Massa. Cove, anotem aí. Então, vocês vão adorar esse aplicativo. Baixem aí. Eu não sei se eles estão cobrando. Não cobravam antigamente. Não sei se eles estão cobrando alguma coisa por mês. Mas se cobrar em torno de três dólares por mês, três, quatro dólares, dá uns vinte reais por mês, eu acho. Se estiver cobrando. É muito legal. Eu adoro esse aplicativo para me lembrar de entrar em contato. Já conhecia, Peixoto, esse aqui? É muito bacana. o couve. Peixoto me mostra várias tecnologias também. A gente bate um papo sempre sobre isso, né? Crie conexões. Como você captura seus leads? Corretor. E aí eu vou mostrar uma estratégia incrível agora para vocês. Monitoramento de grupos de WhatsApp 24 horas por dia sem você ter esforço nenhum para aumentar suas vendas. Enfim, isso aqui não é só também para o trabalho em si. Você pode usar também a sua criatividade para usar essas funcionalidades para o seu dia a dia, na sua vida também, de certa forma. Tem uma ferramenta chamada WA Web Plus. Muito bacana essa ferramenta, que é uma ferramenta que conecta o seu WhatsApp. Só que você tem que estar usando o WhatsApp Web do computador, tá? Baixe o plugin WA Web Plus lá no Google para o seu Google Chrome. Instala. Ela é gratuita com algumas funcionalidades. Essa funcionalidade que eu vou te mostrar é paga mensalidade, mas só para você saber que existe, tá bom? Quando o WhatsApp estiver aberto, você vai clicar em Resposta Automática. E aí, no Resposta Automática, você vai clicar no U. Esse Uzinho, deixa eu mostrar ao vivo aqui para vocês, é mais fácil. Olha só. Entrei aqui na ferramenta do meu WhatsApp. Espero que esteja tudo bem, beleza? Ferramentas Business aqui. Adicionar Resposta Automática. Você já tem meu WhatsApp, né? Abra o meu WhatsApp aí, por favor. Adicionar Resposta Automática. Clico aqui. Olha como é simples. E aqui em cima, eu escrevo uma palavra-chave. Sempre que qualquer pessoa escrever a palavra imobiliária, sem acento, imóvel, vou colocar imóvel, tá? Sempre que alguém escrever a palavra imóvel, eu quero responder Oi. Clico no U, porque o U, ele fala o nome da pessoa. Ele puxa o nome que está registrado no celular dela e fala o nome dela. Oi, U. Eu posso te ajudar. me mande uma mensagem no privado. Só isso. Eu clico em Permitir Respostas Automáticas em Grupos de WhatsApp, todos os grupos, ou escolho o grupo que eu quero, e salvar a resposta. Aí, vou fazer o seguinte, pessoal, para vocês entenderem, tá? Abre o meu WhatsApp, por favor, e escreva uma palavra Bom dia, estou procurando imóvel, ou alguma coisa assim. Deixa eu só salvar a resposta aqui. Pronto. Eu coloquei comprar imóvel ou imóvel. Toda vez que alguém falar a palavra imóvel ou comprar imóvel, em qualquer grupo de WhatsApp que você esteja, três da manhã, duas da manhã, você está dormindo, o robozinho vai lá e vai responder essa pessoa. Oi, fulano, você quer comprar imóvel? Eu posso te ajudar, manda uma mensagem no privado para mim. Aí você acorda sete da manhã e já tem dois ou três leads no privado para você querendo comprar imóvel. Simples. Você viu como é simples a configuração ali, né? Manda uma mensagem para mim no individual mesmo, mas no individual a sua estratégia não funciona, isso é só para grupo de WhatsApp. É só para você entender. Manda no individual a resposta que aí eu vou responder o meu robô, que a Rosana vai responder e esse aqui vai responder. Vão ser duas respostas diferentes, né? Porque eu estou com duas ferramentas abertas aqui. Olha só, a Juliana, eu posso te ajudar, me manda uma mensagem. Se você digitar a palavra imóvel ou comprar imóvel, vai vir a resposta do meu robô dizendo que eu posso te ajudar, manda uma mensagem no privado. E aí você habilita isso para grupo de WhatsApp. 24 horas o robô trabalhando por você, para você capturar possíveis clientes, para você conseguir vender. Vocês viram a simplicidade, né? Instalou o WAB Plus, clica em resposta automática, adicionar resposta, escreve a palavra-chave que você quer que as pessoas falem e permite a resposta para grupo. Beleza. Vamos voltar aqui, o pessoal está mandando mensagem. Vamos voltar aqui agora. A gente está falando sobre problema de vender, para a gente vender mais. Então, a gente fez a trajetória aqui. Contatos, networking, tecnologia quebra-gelo. A gente conhece pessoas, muito mais fácil, conhecendo tecnologias e conversando com elas a respeito. Segundo ponto, mantenha seu networking que você conheceu com o aplicativo Cove, que eu mostrei para vocês no celular. Capturar leads. Se você não conhece o contato, não quer sair de casa para capturar os possíveis clientes, use o WAB Plus para você monitorar os grupos de WhatsApp. Quarto passo, marketing. Quem aqui usa o Instagram para vender, levanta a mão, por favor. É muita gente. Eu quero mostrar para vocês uma coisa incrível aqui. O Instagram é uma grande plataforma, é um grande espelho para você conseguir vender. Só que às vezes demora muito para você criar um post de Instagram. Quem usa o Instagram aqui pelo menos uma vez por semana, levanta a mão. Que cria conteúdo. Quanto tempo você demora para criar um conteúdo seu? Mais ou menos assim, do zero até postar o conteúdo. Pensar na legenda, no texto, no desenho, no título. Muito organizada. Fazer uma agenda e programa. Está certo. Duas horas fazer um post, né? Quem é que demora mais que duas horas levanta a mão para fazer um post de Instagram? ali atrás. Aqui. Tem uma galera que demora mais de duas horas. Sabe o que eu vou fazer? Vocês se lembram que eu me apresentei para vocês? Eu sou resolvedor de problemas. Soluciono problemas por meio da tecnologia. Eu vou mostrar uma ferramenta que agora eu vou economizar meses da sua vida com essa ferramenta aqui. Dá uma olhada que é incrível. Ela usa inteligência artificial para criar posts virais para você no Instagram todo pronto. Eu vou entrar na ferramenta aqui e fazer ao vivo para vocês verem. Que incrível.